Que lindo sonho um dia fiz, de ouvido me senti feliz, foi no recado todo flor, no mês das horas, sai cedo o amor, canta o pardal e abre a flor, ao longe sou Ave Maria, morria no horizonte o dia, e nós sonhamos sempre amor. Esse ao meu sonho não passou, mas tarde se realizou, Nesse recanto todo flor, e no mês das rosas e do amor, canta o pardal e abre a flor, o dia morre sem clamor, A tua voz ouvi então, cantando o amor e a paixão, cantando o amor e a paixão, sonhando assim eu vejo o céu, E da visão romper-se o véu, vejo-te enfim, minha querida, faz com que eu sonhe toda a vida. Fino 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 E aí